Quando o vice-governador Robson Faria desembarcar em território potiguar, vindo dessa viagem que ele fez, uma viagem familiar de lazer aos Estados Unidos, encontrará um novo cenário eleitoral para, inclusive, o pleito que ele vai disputar. Quando deixou o Brasil, Robson Faria ainda tinha na seara da indefinição uma candidatura do PMDB. Há dúvida se Vilma de Faria seria mesmo candidata ao Senado pelo PSB. Agora, as dúvidas ainda permanecem, mas são menores. Robson Faria encontrará uma chapa praticamente formada, com Henrique Eduardo Alves para o governo, com Vilma de Faria para o Senado, com João Maia como candidato a vice-governador. Isso provocará um movimento para ele, Robson, acelerar a sua composição da chapa. Porque, nesse momento, Robson Faria só tem uma candidata ao Senado e pronto. Tem o PSD dele, Robson Faria, lançando o candidato ao Executivo. Tem o PT de Fátima Bezerra, aliado do PSD, lançando a deputada federal como candidata ao Senado. Mas quem serão os outros partidos a integrarem o palanque Robson Fátima? A definição da chapa do PMDB acelera o processo e pressiona Robson e Fátima para também definirem o seu palanque. Definirem, por exemplo, o candidato a vice-governador e os demais partidos que integrarão esse palanque. Afinal de contas, a eleição desse ano será extremamente dura. Um conflito de Robson contra Henrique, possivelmente contra Rosalba. Um conflito de Vilma contra Fátima Bezerra. São candidatos, são líderes políticos de expressão de grande colégio eleitoral. E que, portanto, o que o eleitor contemplará neste ano é um duelo dos grandes. Mas tem um aspecto. Para ser grande, tem que se mostrar grande. Daí a pressão em cima de Robson Faria para ele compor logo o seu palanque de candidato ao governo.